E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estaremos de volta a partir de hoje com as notícias, jovens Pois é, é o final de todos os dias aí, eu vou ver se eu trago a melhor notícia do dia, é a mais interessante E eu estou muito feliz com essa volta, tá? Primeiro de tudo, muito obrigado pelo apoio e por vocês que pediram pra voltar E hoje vamos comentar sobre o Marcelo Rezende Não! Sim, aquele repórter da Record que se mostra totalmente contra games de violência Ele fez uma campanha publicitária para a Electronic Arts e o jogo Battlefield Hardline, galera Pois é, bom, tem muita coisa pra comentar sobre isso, eu recomendo que você assista O comercial lá do BF Hardline ficou bem legal, vou deixar o link aí na descrição pra que vocês possam ver E não, a EA não tá me pagando nada, infelizmente Se quiser, né, pode pagar, aliás, o EA fica a dica aí Mas é porque realmente a campanha foi muito boa e tem bastante polêmica em cima disso Até porque a escolha do Marcelo Rezende é bem polêmica Já que o Marcelo Rezende se mostrou ser uma pessoa contra a indústria dos games de violência de uma forma geral Vamos comentar tudo sobre isso neste vídeo Então pra começar, eu achei genial a campanha Eu acho que a pessoa escolhida foi, mano, incrivelmente perfeita O Marcelo Rezende, exatamente por ele ser contra os games e pelo fator dos programas de policial Cara, eu acho que encaixou muito bem ali o papel dele naquele negócio Vocês vão falar que a interpretação dele é meio forçada Mas eu acho que a ideia era realmente isso Era passar a ideia de que ele não tá muito confortável com aquilo Era essa a ideia Então, por exemplo, quando ele fala que ele vai estar disponível na Origin Ou na Xbox Live Ou na PSN No Word PSN Xbox Live Né, eu acho que toda essa zoeira foi realmente bem da hora E colocou um fator de humor bem legal Você vê que o Marcelo Rezende o tempo inteiro tá segurando a risada no comercial, né? Sobre o fato dele ser uma pessoa polêmica com relação aos jogos Algumas pessoas argumentaram que como ele é uma pessoa que é contra a empresa dos games Que são contra os games contratarem uma pessoa como ele Darem dinheiro, no caso, pagarem ele pra fazer uma campanha Já que ele se mostra uma pessoa contra este mercado Bom, primeiro de tudo, vamos parar de viver no passado, né? Dinheiro existe, dinheiro as pessoas gostam e trabalham por dinheiro Eu acho que se você se vender por dinheiro Ou você vender um produto que você não venderia Eu realmente sou contra você fazer uma campanha Tipo, sei lá, eu nunca traria pra cá no canal Uma campanha de cigarro, brother Porque eu não quero que vocês fumem, tá ligado? Agora, se vier uma empresa de game patrocinar alguma coisa assim É lógico que eu vou aceitar A não ser que de fato isso vá contra algum conceito meu, né? Eu não sei exatamente se isso quebra os conceitos do Marcelo Rezende ou não Acho que a gente não tá aqui pra julgar Mas a gente tem que concordar que realmente a campanha foi brilhante Primeiro de tudo porque chama muita atenção Você colocar o Marcelo Rezende pra falar dos games E o segundo ponto é porque você também Acaba contribuindo para o mercado de games em geral Essa foi a estratégia da Electronic Arts Ao meu ver, a partir do momento que você contrata um cara que se mostra contra os games Fala falar do seu game Você tá investindo bastante no seu game Mas principalmente você está investindo no mercado de games em geral Então, ele obviamente que não é por causa que ele fez uma propaganda não Que ele vai estar Ah não, agora não pode mais falar de videogame Não, pode ainda falar de videogame A parada não é essa Mas agora ele realmente está envolvido nesse meio, né? Ele vê como é que as coisas funcionam Ele vai começar a entender um pouco mais E aí, quem sabe, isso até dá um pouco mais de critério ou não Pra ele poder falar sobre games violentos e coisas do estilo Eu realmente gostei muito do comercial E gostei muito da campanha ter sido feita com ele Eu acho que, como eu falei, se encaixou perfeitamente Tem um alto grau de viralização A Electronic Arts mandou muito bem Na escolha do Marcelo Rezende Pra este papel, velho E aí, sobre esse negócio das três Eu também sou muito light com relação a isso Eu acho que as pessoas têm o direito de expressar a sua opinião Então, se o cara é contra os games Isso não tem nada a ver Eu acho que o profissionalismo tem que estar acima disso Então, mesmo um cara sendo contra os games Ah, a empresa não devia dar dinheiro pra esse cara Devia dar dinheiro pra um cara que... Concordo Aí a gente vai ter me contratado lá pra falar Mas como eu não vou contratar mesmo Eu realmente acho que isso acaba sendo um investimento No mercado de games em geral Quando você traz uma pessoa que é contra os games Para o lado das empresas de games Você acaba mostrando que você é muito além Do que é aquilo que aquela pessoa está falando Você acaba mostrando um grau de profissionalismo altíssimo Ou seja, porra, temos uma ideia A gente vai colocar essa ideia pra rodar Independente de quem é a pessoa, certo? Então, realmente foi sensacional a campanha Ao meu ver E se você não viu O link vai estar aí no topo da descrição Eu recomendo muito que vocês vejam, beleza? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui Se você gostou não esquece de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Eu espero o comentário de vocês Minhas redes sociais estão aí na descrição E o link do vídeo do Marcelo Rezende Fazendo uma campanha para a Electronic Arts O Battlefield Hardline também Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Patof Que está de volta com as notícias Até a próxima Continência Você está fazendo continência? Está assim, ó Aqui, ó Fica assim, ó Também, ó Quando eu falar o vá Você já prepara E o leu você joga Entendeu? Então até a próxima E valeu!